Gente, bom dia. As autoridades presentes, as senhoras e aos senhores, um bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao jornalista e fundador da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. Também entregaremos o diploma Juíza Patrícia Scioli, de Justiça e Cidadania, a ONG Rio de Paz. Eu solicito ao cerimonial que conduza a homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa o Wilson Pedro Mendes Costas, filho do homenageado. Wilson Chagas Júnior, advogado, ex-esposo e pai dos filhos da juíza Patrícia Scioli. E peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A ONG Rio de Paz. A ONG Rio de Paz. Desafio nosso peito à própria morte. Ó Padre amada, eu tô ladrada, salve, salve. Brasil, que sonho intenso, raio vínculo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, que sonho límpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, gigante pela própria natureza. Tem teu formoso céu, que sonho límpico, a terra desce. Em todas as vidas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, minhas mães, gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao sol do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, flor da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Seus desonhos, minhos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, e não seio mais amores Com a gramada, em toda a tradação, salve Brasil, que o sol eterno seja símbolo O lábaro que as ventas estrelado Vendigo, verde e louro, dez caixão Paz no futuro e glória no passado Mas és que a justiça clava forte Verás que um ser do teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Imperadorada Entre outras vidas, pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, minhas mães, gentil Pátria amada, Brasil Pboutos e glória no passado O que é a morte? E não tem ninguém que adora a própria morte O que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? Gostaria de agradecer a presença de Adriane Mendes Costa, esposa do homenageado. Cícero Demétrio Magalhães, assessor do deputado Carlos Augusto. Humberto Nascimento Lourival, amigo do homenageado. Clementino Francisco de Araújo, convidado. Cadê o Clementino? Cadê o Clementino? Ah, está lá. Maria Inês Cardoso. Cadê ela? Além de convidada, a Inês é que nos induziu a tomar essas atitudes todas e que a mim me comoveu demais, porque eu sou um admirador profundo desses seres humanos que se dedicam a esse tipo de causa, de defender a cidadania e os direitos humanos, mesmo que isso represente até risco de vida, como fez a Patrícia Scioli. O Vila, o Vila, é verdade. O Vila Verde ou o Vila Maduro? Agradecer ao Vila, então. Viu, Vila? Muito obrigado. Agradecer à presença de Walter Vieira Nunes, amigo do deputado Noel Carvalho. Lucas Lubac, coordenador de projetos Rio de Paz. Bom dia, senhoras e senhores e autoridades aqui presentes. Um bom dia especial para quem luta pela paz no Brasil e no mundo. Hoje em dia, repetir o clichê das missis quando perguntam o que elas mais desejam ao mundo deixou de ser engraçado para virar um mantra necessário. E é por isso que, com muita emoção no coração, ofereço essa honraria, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao querido jornalista Antônio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz. Assim como o diploma juíza Patrícia Scioli, de Justiça e Cidadania, para esta entidade que há 15 anos vem promovendo informação e revelando a barbárie que, infelizmente, ainda convivemos e que precisamos combater. Não podemos normalizar a violência. A ONG Rio de Paz tem se destacado por uma luta em defesa dos direitos humanos. Por isso, esse diploma não é apenas merecido. É um reconhecimento pela seriedade e compromisso com vidas, com a dignidade das pessoas, das famílias que choram seus mortos e desaparecidos. E, o mais importante, com a cobrança do cumprimento de políticas públicas, que muitas vezes, bonitas no papel, estão longe das populações mais vulneráveis. Me emociona muito, de verdade, poder entregar o diploma juíza Patrícia Scioli, que morreu na luta por justiça, exatamente para essas populações vulneráveis, que, com raridade, encontraram vozes como a sua, meu caro Antônio Carlos, e toda a sua equipe de colaboradores e todos os seus apoiadores numa causa que ainda divide a população, a defesa dos direitos humanos. Como um homem democrático que sou, além da emoção, posso dizer que é minha obrigação, enquanto parlamentar, promover esse reconhecimento. Não que vocês precisem disso. A história que estão construindo há 15 anos fala por si só. Mas precisamos, na verdade, é nos redimir, compensar pelo dano de nossa inércia, que o sistema muitas vezes imobiliza ou cala, como aconteceu com a juíza Patrícia Scioli. As vidas de moradores, de comunidades, de policiais, de turistas, de toda a gente, têm a ONG Rio de Paz, como você, Antônio Carlos, que, com sua formação e visão humanista, sabem que uma vida não pode ser relativizada, que os direitos não podem ser negociados, e a luta não cessa, não para. É uma alegria poder conhecer, conceder a medalha Tiradentes, essa honraria concedida às pessoas que prestam relevantes serviços à causa pública, a este homem que não se curva às ameaças, que tem a certeza de que está no lado certo da história. Lembrei agora, quando ainda, na ditadura, Betinho, nosso querido Betinho, ficou na minha casa em Resende. Não só Betinho, mas Marcelo Alencar e tantos outros que vinham em busca da ajuda do papai, meu pai, que sempre foi e me ensinou a defender a democracia, os direitos e a cidadania. E eu, jovem ainda, aprendi desde muito cedo que a ameaça é combustível para quem acredita que o bem do povo é o que interessa. É a preservação dos direitos e o respeito às liberdades que nos movem. Para finalizar, quero destacar os projetos que a ONG Rio da Paz tem desenvolvido todos esses anos, inclusive, mais recentemente, a luta contra as mazelas que muitos brasileiros foram empurrados por causa da ausência de ações efetivas contra a Covid-19. A atuação da ONG com a distribuição de cestas básicas, quentinhas, para as comunidades, fizeram toda a diferença para milhares de famílias. projetos todos desenvolvidos sem dinheiro público, mas com sensibilidade e voluntariado de muitas pessoas. Esse trabalho percorre o mundo como aquela imagem das cruzes nas areias de Copacabana, simbolizando as mortes por Covid que teve na insensatez e insensibilidade de um homem reduzindo o ato à violência política, mas depois um pai que perdeu o filho para os coronavírus, recolocando as cruzes e gritando sua dor, ficarão em nossas memórias para sempre. São essas ações que fazem a diferença, assim como a fábula do beija-flor e o incêndio. Parabenizo você, Antônio Carlos Costa, a ONG Rio da Paz, pelo belíssimo trabalho e agradeço imensamente por esta oportunidade. Antes de passar a palavra, passar a fala da mesa, para as lideranças assistiremos um vídeo. Vocês têm paciência? Têm, não é? Então vamos ver. Tempo de três minutos só. Dois sentimentos que tomaram o meu coração em 2006. Compaixão e raiva. Tudo teve início com o noticiário da violência no Rio de Janeiro, que denunciava a quantidade de pessoas mortas na cidade. Pensei, alguma coisa tem que ser feita. Senti muita indignação ao ver a vida banalizada em pleno regime democrático. Então, decidi protestar nas ruas. O nosso objetivo era fazer um ato de impacto visual para que nossa mensagem chegasse ao poder público e fizesse as autoridades sentirem vergonha. E também chamar a atenção da sociedade que não faz nada para mudar esta realidade e só reclama dos governantes. E foi então que a estética da luta se tornou nossa marca registrada. Em 2009, chegamos à favela já envolvidos nesse cenário de horror do Rio Underground. Ao chegarmos lá, nos deparamos com uma realidade tão chocante que decidimos é aqui que vamos ficar para lutar pela vida desses moradores. E então, começamos mais uma etapa da nossa luta. Construímos nossa sede dentro do Jacarezinho, uma das favelas mais pobres e violentas do Estado e nos tornamos um movimento de classe média com raízes dentro da favela. Lá, oferecemos cursos e atendemos a população que encontrou em nós acolhimento e seu lugar de fala. Mas, sem dúvida, em toda a nossa existência não tivemos momento pior que o da pandemia da Covid-19. Paramos tudo e passamos somente a distribuir alimentos para que as pessoas não morressem de fome. Foram toneladas de comida e fizemos dezenas de manifestações em repúdio à maneira que o presidente da República tratou a crise sanitária que levou à morte quase 700 mil brasileiros. Prescrever remédio sem eficácia é comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Me perdoem mais uma vez de desabafo, ridículo! Ridículo! Ninguém aceitaria isso em nenhuma nação livre desenvolvida. Ao longo desses 15 anos, foram muitas ações que atravessaram até o oceano. Chegamos a São Paulo, Brasília, aos bolsões de miséria do país, favelas e sertão do Nordeste, a população ribeirinha da Amazônia, África e Suíça. Tudo isso sem receber verba pública e por opção. vivemos apenas de doações daqueles que acreditam em nosso trabalho, que têm sofrido constantemente ataques de ódio. Ódio pela nossa luta pelos direitos humanos, pela redução de homicídios, pelo combate à pobreza. Ódio pela nossa luta por um rio de paz. Respeita os outros, uma manifestação dos outros. Então, a pública tem direito também. Tá? E fica essa faleçada aí. Mesmo que quem tem tirão tem pra botar. Eu agora vou conceder a palavra para que seja feita uma breve saudação ao nosso homenageado. Em primeiro lugar, Wilson Chagas Júnior. Bom dia a todos aqui presentes. Senhor presidente, falar do Antônio Carlos é sempre uma honra. Pena que a gente passe a conhecer o Antônio Carlos sempre numa situação de dor. Nunca numa situação de alegria. E com a família da Patrícia não foi diferente. A gente sente muito orgulho primeiro de fazer parte de ter o reconhecimento do diploma Patrícia Scioli e fazer parte aqui. Estar presente hoje na homenagem ao Rio de Paz na pessoa do Antônio Carlos é um reconhecimento de um trabalho ao longo de 15 anos que vem demonstrando que não vai acabar, que parece que está secando gelo, que a cada dia que passa por incrível que pareça a violência ao nosso sentir parece que só aumenta. Mas ele está aí. Está aí lutando e é engraçado que Patrícia não teve tempo de conhecê-lo. Que seria uma honra. Acho que conseguiriam fazer trabalhos maravilhosos porque Patrícia tinha um olhar voltado para os menos favorecidos e brigar pelos que não têm voz. Que é o que faz a Rio de Paz através do Antônio Carlos. a Patrícia eu não vou me alongar muito mas a Patrícia ela tinha quando ela foi assassinada naquele 11 de agosto de 2011 na porta de casa da forma que foi quando chegamos no gabinete ela tinha lá um poema uma do do pensador onde dizia que para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados. eu acho que isso diz tudo o trabalho do Antônio Carlos é árduo contínuo e não vai acabar e o interessante o legal que a gente consegue ver aqui é que ele está fazendo escola estamos ali vendo o filho dele seguindo os mesmos passos a esposa que é uma fiel companheira também empenhada em todas as lutas vários jovens todas as vezes que a gente vê a ONG de paz a gente sempre vê ali atrás não tem só a pessoa do Antônio Carlos então a mensagem que a gente pode mandar aqui é que se alguém pensar em amanhã cometer algum atentado contra o Antônio Carlos vai ser mais vai ser exatamente o que aconteceu com a Patrícia não vai parar vai aumentar porque vão surgir novos novas pessoas com a mesma força de vontade com o mesmo empenho e com o mesmo vigor com o mesmo ideal então Antônio Carlos eu gostaria de dizer que é uma honra para mim você sabe o carinho que eu tenho a força que você deu não apenas para mim mas principalmente em nome das minhas filhas naquele 11 de agosto e depois aquelas 21 balas ali na praia de Caraí sinaliza bem o que é a violência o que é a audácia no Rio de Janeiro e que bom que temos aí você para dar voz para essas pessoas que não tem voz infelizmente a gente vive num estado que a gente vê a todo momento isso que as pessoas de comunidades que as pessoas menos favorecidas elas não tem voz e que bom que existe a Rio de Paz obrigado e gostaria de dizer que é uma honra e uma satisfação estar aqui nessa premiação no reconhecimento do seu trabalho que perdure por muitos e muitos anos obrigado concordo com todas as palavras do seu discurso viu mestre e agora anunciar aqui a presença do Samuel de Carvalho que é dele e a presença do Ismael Barbosa está ali e agora eu convido Pedro Mendes Costa filho do homenageado para uma saudação muito obrigado presidente bom dia a todos eu vou ler um pequeno texto que eu fiz porque eu tenho um tempo certinho aqui para falar eu gostaria de agradecer em nome da minha família pela oportunidade de participar desta homenagem hoje é uma verdadeira honra é muito gratificante poder expressar mesmo que por alguns minutos aquilo que sentimos quanto ao meu pai e tudo que o vimos passar nos últimos anos a família como vocês sabem nesses momentos acompanha muito de perto tudo que é vivido pela pessoa desde o começo do Rio de Paz vimos meu pai passar por uma profunda transformação as inúmeras manifestações pressionando o governo e a sociedade as idas constantes a muitas comunidades pobres os muitos casos de auxílio a famílias inteiras que tiveram a vida de parentes amados ceifada repentinamente pela violência do nosso estado os muitos enterros marcantes idas aos hospitais e o apoio a famílias pobres que vivem na miséria vê-lo passar por tudo isso de perto foi como acompanhar alguém constante mudança e por sinal uma linda mudança nós vimos o desejo por dar voz ao sem voz e visibilidade aos invisíveis transformá-lo em alguém obcecado por aliviar o fardo das pessoas que estão em sofrimento especialmente daquelas que se encontram em maior vulnerabilidade e fragilidade que não possui ninguém a empatia e a misericórdia que nós pensávamos existir em nossas próprias vidas para com o próximo bateu de fato mais forte em nossa casa ela nos convidou a protestar a nos indignar e a lutar para que a dor de seres humanos como nós fosse diminuída de modo que pudessem se reerguer e voltar a ter o desejo de viver o discurso poderia ser muito mais longo afinal foram anos a fio de muita luta vê-lo passar por muitos anos chamar por muitos anos nos chamando constantemente pessoas para se envolver nessa causa foi algo difícil pois pensando que seria um discurso a ser acolhido aconteceu justamente o oposto muitas amizades se deterioraram inimigos surgiram das ofensas injúrias e perseguições nós fomos testemunhas contudo meu pai se tornou uma pessoa muito especial muito mais especial do que poderíamos imaginar ele se tornou além de um pai de um marido de um tio um irmão um amigo uma referência em nossas vidas e por isso lhe seremos eternamente gratos estamos contigo pai independente do que aconteça eu vou finalizar com um pequeno trecho de um poema de um escritor russo chamado Alexander Pushkin do século XIX o trecho diz assim com espírito sedento eu me arrastava pelo plano de um deserto inabitável com seis asas revoando um serafim na encruzilhada veio a mim com um dedo ele tocou minhas pupilas como em sonho sem feri-las dilataram-se pupilas mais pressagas como os olhos assustados de uma águia então tocou os meus ouvidos que se encheram de clamores e ruído ouvi os céus como estremecem o voo dos anjos no alto celeste ouvi nos mares criaturas que se esgueiram e no vale farfalharem os salgueiros junto a meus lábios ele rasgou minha língua depois com a mão ele me pôs um aguilhão de ofídeo arguto vibrando glade com porfia tirou meu coração do peito e colocou carvão que ardia dentro do meu tórax desfeito jazendo eu irto no deserto o senhor virou-se para mim e disse olho aberto de pé profeta e com teu verbo cruzando as terras os oceanos cheio do meu afã soberbo inflamos os corações humanos e agora chegada a hora chegado o momento solene da entrega das honrarias eu convido o jornalista Antônio Carlos Costa para receber em nome da ONG Rio de Paz o diploma juíza Patrícia Cioli de Justiça e Cidadania destinado a graciar os que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao cumprimento da justiça dos direitos em prol da cidadania da cidadania de justiça e de justiça de justiça e agora eu tenho a honra de entregar a medalha tiradentes a maior honraria oferecida por este parlamento ao jornalista e fundador da ONG Rio de Paz Antônio Carlos Costa um reconhecimento a sua atuação em busca da valorização da vida e em defesa dos direitos humanos de justiça de justiça e de justiça e agora com a palavra o senhor Antônio Carlos Costa gostaria de expressar minha gratidão pelo Júnior que se tornou amigo meu na dor as palavras surpreendentes proferidas pelo meu filho e deputado essa honra que o senhor está me concedendo não poderia vir de um parlamentar melhor porque o senhor faz parte da história do nosso país lutou contra a ditadura militar e foi protagonista da política pública implementada na minha geração que poderia ter mudado o destino desse país se tivesse deixado de ser política de governo para se transformar em política de Estado estou falando do CIEP então uma honra muito obrigado por essa expressão de apreço pelo nosso trabalho quero agradecer aos nossos voluntários estou aqui sendo honrado mas não poderia ter feito nada sem a nossa equipe sem os voluntários os anônimos aqueles que acordam de madrugada para se dirigir para a praia de Copacabana a fim de lutar pela justiça e pelo direito agradecer aqueles que durante a pandemia naqueles dias em que esperávamos morrer no exercício do nosso trabalho subir um morro comigo a fim de alimentar o faminto e também não poderia deixar de agradecer a nossa imprensa os nossos meios de comunicação as agências internacionais de notícias 15 anos cobrindo tudo o que nós fazemos impressionante uma gratidão imensa por esses profissionais que pegam um ato público em Copacabana e o fazem e fazem esse ato chegar literalmente no mundo inteiro receber essa medalha na semana que antecede a eleição a presidência da república é interpretado por mim permitam-me usar a minha fé como obra da providência divina isso porque vejo-me perante a oportunidade de na casa do povo na assembleia legislativa do Rio de Janeiro no ato solene de receber a mais alta honraria da alerje de sair em defesa dos princípios morais inegociáveis auto-evidentes eternos comunicados por Deus a consciência humana e revelados no evangelho de Jesus Cristo o espírito do Rio de Paz os valores que regem nossas ações que nos levaram para dentro das prisões favelas sertão do nordeste África subsaariana a fim de socorrer o necessitado e para as ruas avenidas praças palácios a fim de protestar contra a injustiça e a violação de direito estão em jogo nessa eleição o fato de grande parte da população brasileira ainda prestar apoio incondicional e apaixonado ao atual presidente da república expõe a cultura e a alma do brasileiro forjadas no decurso de 350 anos de escravidão e extensos períodos da nossa história de sujeição a regimes antidemocráticos e sua consequente criação de narrativas que justificam o governo sem o consentimento do governado a exploração do homem pelo homem a vida humana transformada em objeto de posse a tortura como meio da promoção da justiça a desigualdade de oportunidade de vida como parte do sistema de seleção natural capitalista esse é o país da escravidão do racismo da corrupção da concentração de riqueza da violência da opressão da mulher da intolerância do mandonismo do patrimonialismo do coronelismo do nepotismo em suma da trivialização da vida humana estou aqui nessa manhã para lutar em primeiro lugar pela dignidade do cargo de representante eleito do povo seja qual for a esfera da atividade pública não podemos abrir mão jamais de que essa função de primordial importância para a promoção da harmonia da vida em sociedade produção e distribuição de riqueza e defesa da dignidade humana seja exercida pelos mais excelentes e capazes possuidores de um histórico de serviço ao país que torne desse modo evidente a sua vocação para a mais nobre tarefa que um ser humano pode exercer na vida atividade pública não pode ocupar cargo público quem declara para uma mulher que não a estupraria por considerá-la feia manda jornalista calar a boca insulta homossexuais usa linguajar injurioso destila ódio nas suas ações divide a nação com suas explosões de raiva ideologicamente provocadas faz piada com gente que agoniza em hospital declara ser capaz de comer carne humana com banana coreografa o ato de metralhar seus opositores políticos e em dias de fome desemprego luto pandemia e morte não manifesta a mínima compaixão pela população em agonia vê-lo naqueles dias pilotando alegremente jet ski foi sentido por milhões de brasileiros como um tapa na cara do povo ao escolhermos candidato a cargo público devemos sempre responder a seguinte pergunta por que desejo que ele seja eleito se a resposta não for o histórico de amor e serviço à pátria anelo expresso de cuidar em vez de supostamente governar o nosso voto é um atentado contra a nossa própria existência e a tudo o que dignifica a vida em sociedade estou estou aqui para defender a democracia nossa espécie não encontrou até hoje forma mais justa sábia e producente de governo porque a democracia considera o valor da vida humana uma vez que é o governo com consentimento do governado ela considera a ambiguidade humana de ser propenso a se deixar corromper pelo poder que portanto deve ser imediatamente sacado da administração pública caso demonstre incompetência e mau caratismo e a democracia considera o modo mais eficaz de geração de riqueza uma vez que em regime democrático o povo pode protestar contra o mais leve desvio da atividade conduzente ao crescimento econômico jamais houve fome coletiva em regimes democráticos declara Marcia Sen economista indiano canhador de prêmio Nobel porque numa democracia nós temos jornalismo investigativo a imprensa vai à luta e livremente denuncia a falta de apreço pela vida humana por parte da classe governante o voto contra a reeleição de Bolsonaro é um protesto contra o estado de exceção contra a ditadura militar contra a incapacidade de nós brasileiros de usarmos a democracia para resolvermos os problemas da democracia estamos nessa eleição perante oportunidade histórica de botarmos mais uma pá de cal num regime que resultou em tortura sequestro desaparecimento cemitério clandestino e morte eu assisti semana passada ao excelente filme Argentina 1985 que fala sobre o julgamento dos chefes da ditadura argentina vale a pena ouvirmos o que Júlio César Estraceira promotor do julgamento que condenou os chefes daquele regime declarou no dia em que aqueles déspotas carniceiros foram chamados às barras do tribunal abre aspas se eu tiver alguma dificuldade aqui na leitura é que está em espanhol eu não consegui encontrar o texto em português senhores juízes este processo tem significado para nós que temos tido o doloroso privilégio de conhecê-lo intimamente uma espécie de descida às zonas tenebrosas da alma humana onde a miséria a abjeção e o horror registram profundidades difíceis de imaginar antes e de compreender depois este juízo e esta condenação são importantes e necessários para a nação argentina que foi ofendida por crimes atrozes sua própria atrocidade torna monstruosa a mera hipótese da impunidade salvo que a consciência moral dos argentinos haja descido a níveis tribais ninguém pode admitir que o sequestro a tortura o assassinato constituam feitos políticos ou contingências do combate agora que o povo argentino recuperou o governo e o controle das suas instituições eu assumo a responsabilidade de declarar em seu nome que o sadismo não é uma ideologia política nem uma estratégia bélica senão uma perversão moral a partir deste juízo deste julgamento e esta condenação o povo argentino recuperará sua autoestima sua fé nos valores em base ou em razão dos quais se constitui a nação e sua imagem internacional severamente prejudicada pelos crimes da repressão ilegal fecha aspas temos de reconhecer que os argentinos foram mais nobres do que nós brasileiros no Brasil como se não bastasse a impunidade ainda temos quem celebre a descida a nossa nação a esses níveis que o promotor extraceira chama de níveis tribais e hoje nós estamos na eminência de eleger um homem que celebra o regime militar choque elétrico no bico do seio pau de arara empalação pegar militante político colocar no avião decolar e lançar o militante vivo no oceano atlântico e voltar para a base aérea dando gargalhada ao descrever a agonia da vítima que implorava pela sua própria vida não pode ocupar o mais alto posto da república quem celebra a memória de torturador por isso deputado noel de carvalho eu interpreto essa manhã que essa casa está me concedendo de assumir esse púlpito como uma obra da providência divina porque eu espero que a minha mensagem nessa manhã alcance alguma fração da sociedade brasileira e leve o nosso povo a entender que há uma hierarquia de valores morais na vida o combate à corrupção é um valor moral que contudo só pode ser praticado em regimes democráticos por isso eu declaro que não há nada que mais possa ameaçar a preservação da espécie humana do que ditadura de esquerda ditadura de direita não posso tolerar quem intenciona governar o meu país movido por um espírito totalitário que não me permitiria por exemplo nessa manhã afirmar o que eu estou afirmando espero que o que houve ontem chame a nossa atenção para o fato que a atitude do Roberto Jefferson é o bolsonarismo in natura o que o que o Roberto Jefferson fez foi levar o bolsonarismo às suas consequências lógicas e práticas é esse o Brasil que nós queremos que recebe polícia a bala que não se submete ao estado democrático de direito que semeia a subversão da própria democracia nós estamos vivenciando um momento histórico o mundo está com seus olhos voltados para a nossa pátria na esperança de que o processo civilizatório saia vitorioso nessa eleição muito obrigado gostaria de agradecer a presença da janete loureiro obrigado janete ela é presidente do instituto nacional de desenvolvimento social e cultura agradecer a presença de sérgio almeida assessor especial da secretaria estadual de cultura e também agradecer a luiz filipe rodrigues paranhos assessor da reitoria da uerge e convido o lucas lowbrack lowbrack e os colaboradores da ONG rio de paz para uma ação um dos nossos lemas é que direitos humanos não tem lado então aqui nós temos nome de algumas das crianças que foram mortas no decorrer do nosso trabalho de 15 anos vítimas de balas perdidas em grande maioria crianças moradoras de comunidades pobres e crianças negras temos também nomes de policiais vítimas da violência urbana no estado do Rio de Janeiro além disso as cruzes que são marcas dos nossos protestos na praia de Copacabana trazendo a memória de vítimas da violência e também nesse dado momento vítimas do descaso no combate à pandemia obrigado deputado para finalizar eu gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje mas antes de encerrar eu gostaria de fazer aqui alguns comentários viu Antônio Carlos que esse seu discurso reafirmou confirmou tudo aquilo que eu penso de vocês tá certo porque eu concordo com cada palavra do discurso dele e não é só porque eu concordo não é porque é da minha natureza tá certo eu desde criancinha que eu escuto histórias da minha família por exemplo a minha tataravó era uma professora de qualidade mas na minha cidade só tinha professor os alunos ricos porque não existia professora pública só quem podia pagar um professor particular é que tinha direito a ter aulas nessa época tá certo e ela então começou a dar aula na casa dela na sala de jantar dos alunos pobres que não tinham dinheiro para pagar professor ela dava aula de graça e ainda fornecia lanche e merenda para essas crianças pobres que frequentavam a casa dela para estudar então a minha família historicamente faz isso que você sugere no seu discurso da voz aqui não tem voz que você repetiu várias vezes eu inclusive quando eu fui candidato a deputado federal constituinte e fui eleito eu me lembro que o slogan da minha campanha o outdoor que eu fiz tudo era sua voz na constituinte eu não era um professor nem um um cara preparado para dar importantes colaborações para a construção da nossa constituição brasileira mas eu sabia ouvir meu gabinete era aberto vivia cheio de gente cada um levava uma sugestão e eu transformava aquela sugestão numa proposta como eu faço até hoje quer dizer nós estamos aqui hoje porque a Inês o Vila Verde ficaram ali me lembrando me pressionando me fazendo argumentos etc tal né Inês e por isso que ela se tornou inesquecível de modo que a minha vida sempre foi assim tudo que você disse no seu discurso e você também é muito parecido com o que é a história da minha família inteira o meu avô Noel de Carvalho meu nome é Noel de Carvalho Neto o meu avô Noel de Carvalho foi presidente do Resende Futebol Clube e foi muito bem sucedido e aí ele começou a namorar a minha avó que era irmã do Fred que jogava no Bangu e na seleção brasileira então ele frequentava muito o Bangu etc tal e aí conclusão da história ele acabou se casando com ela e porque frequentava muito ali Bangu né e o Fred né cunhado dele ele foi convidado para ser presidente do Bangu foi o primeiro brasileiro a ser presidente do Bangu antes eram só ingleses e aí ele começou a organizar porque o futebol entrou no Brasil pelo Bangu eram ingleses torceram bola chuteira e regras etc e tal e praticava o esporte no gramado da fábrica Bangu que era uma fábrica de ingleses foi bem e aí o vovô começou a organizar o time do Bangu e ficou muito bom o time mas tinha um jogador que era considerado perfeito eu tenho jornal da época eu tenho a ata da reunião etc e tal até hoje eu tenho lá o vovô deixou o papai o papai deixou para mim e aí tinha um jogador que não podia jogar ele era considerado perfeito o jornal dizia um jogador perfeito palavra perfeito mas não podia jogar porque não era branco era negro aí o vovô travou essa luta na recepção do meu hotel fazenda tem uma fotografia enorme o vovô levou todos os líderes do futebol brasileiro disse moca em gravata borboleta numa reunião no jockey club aqui a sede do centro não na Rávia e trouxe o Jules Rimet que dá nome a taça mundial de futebol para defender a participação do jogador negro e tal e aí defendeu 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 e o presidente da liga metropolitana de amadores enfiou o dedo na cara do vovô e disse imagine nós que jantamos na rotisserie que fazemos a barba no salão naval que frequentamos as academias literárias na hora de praticarmos esporte em inglês somos obrigados a nos ombrear com o negro e aí o esporte desse de ser um prazer para ser um suplício aí vovô deu um soco na cara dele aí saiu uma briga generalizada expulsaram o bangu da liga liga metropolitana de amadores o presidente Alberto Silvário se me falha a memória e aí o vovô criou uma liga paralela chamada CBD confederação brasileira de esportes que depois foi a mandona do esporte brasileiro do futebol brasileiro durante muitas décadas pois bem acabou vencendo a luta então a história da minha família inteira é sempre dando voz a quem não tem voz está certo é defendendo os injustiçados e eu pessoalmente fiz isso a minha vida inteira desde criança e enfrentei fuzil na testa metralhadora no peito já tomei tiro de bomba de gás de equilogênio no meu peito já tomei spray de pimenta no meu olho já levei pistola engatilhada dentro do meu ouvido coronel bezo cheio e aí discutimos e disse e tal mas enfim eu sempre enfrentei qualquer tipo de encrenca para defender uma pessoa que estava sendo injustiçada estava comando qualquer tipo de risco ou de vida ou de agressão etc por conta da sua fragilidade eu sempre eu costumava dizer inclusive o seguinte se eu estiver passando na rua e tiver um cara forte batendo num cara fraco eu paro meu carro desço e entro do lado do fraco e às vezes o fraco está sem razão mas eu não é da minha natureza defender dar voz a quem não tem voz defender aqueles que estão sendo injustiçados ameaçados então eu me pareço muito contigo está certo por isso que eu gostei muito da ideia da Inês e do Vila Verde do Vila Maduro para prestar essa homenagem a vocês essa instituição é uma instituição que você e é importante porque eu também sei disso não adianta você ter essa sensibilidade não adianta você ter essa empatia ter esse amor ao próximo etc se você não tiver coragem porque o que vem de ameaça de tudo que é lado então eu conheço bem essa história eu no dia primeiro de abril de 64 o segundo exército saiu de São Paulo para um confronto com o primeiro exército que hoje é comando leste e se encontraram lá em frente ao nosso hotel fazenda onde eu moro onde eu nasci onde eu moro até hoje mas não se confrontaram se confraternizaram e aí tinham pelo menos uns 500 tanques de guerra fuzil metralhadora para tudo que é lado etc e aí o meu pai falou meu filho vamos para a rádio defender o estado de direito e tal a democracia eu falei vamos vamos para a rádio aí cercaram a rádio subiram 20 soldados de fuzil e chegaram lá eu fui recebê-los na porta da rádio aí chegaram lá e disseram não tem uns oficiais aí eu disse não, não tem ué, mas mandaram a gente vir para cá e tal eu disse então era aqui dei ofereci cadeira eles sentaram botaram o fuzil no colo e tal e aí daqui a pouco chegaram os oficiais e coincidentemente eram uns seis oficiais todos conhecidos pessoalmente que frequentavam o nosso hotel fazenda eu jogava vôlei na academia militar porque eu joguei na seleção de resende e tal e aí daqui a pouco os oficiais chegaram e o coronel BC botou uma pistola engatilhada dentro do meu ouvido detalhadora no peito do papai e tal e aí o papai dando uns culachos nele dizendo vocês mais do que eu juraram defender a democracia defender a constituição defender o estado de direito e tal isso que vocês estão fazendo é uma violência aliás vocês só juraram não vocês recebem um salário para defender o estado de direito e tal e a constituição aí o coronel BC virou o papai e falou seu Augusto não confunda rapidez com violência ele quis dizer que eles estavam sendo apenas rápidos aí eu disse essa não professor isso é violência o senhor está com a pistola engatilhada dentro do meu ouvido e nervoso do jeito que o senhor está porque o senhor não é do ramo é professor ele era professor na academia só está machucando a minha orelha porque ele estava com a mão trêmula falei olha para a sua mão para o senhor ver aí ele olhou não ridicularize a coisa menino que eu tinha 20 anos de idade nessa época aí você não precisa ridicularizar não professor porque ela já é ridícula por si só aí fomos presos pelo general Garrasco Azul Médici que era o comandante da academia naquela época depois veio a ser presidente da república etc e tal mas nos tratou com o maior respeito ficamos presos lá no gabinete dele o dia inteiro 11 horas da noite ele botou a mão no meu ombro e falou assim meu filho eu vou te liberar me chamou de meu filho eu vou te liberar você vai para casa tranquiliza a sua família diz que o seu pai vai continuar preso mas aqui no meu gabinete eu me responsabilizo pela integridade física dele ele disse pô general muito obrigado e tal aí levanta-se você vê como é que o ser humano mal e o ser humano bom existe em todos os lugares em todas as torcidas de futebol em todas as religiões em todas as profissões tem bons e maus não é aí nós éramos do PTB na época aí levantou-se o coronel Leontino que era o presidente da UDN era nosso adversário político levantou bateu continência pro general e disse assim general então eu peço a sua autorização para levar o Noel até a casa dele para garantir a integridade física dele aí o general disse autorização concedida me levou até a minha casa está certo você vê que eu cheguei lá agradeci elogiei o caráter dele o senhor é adversário político meu seria menos se eu morresse no caminho era menos um adversário na próxima eleição aí disse não honra é honra e tal quer dizer existem gente boa as imagens tudo que é lado então a gente defender as vítimas de injustiça defender os frágeis os vulneráveis a cidadania é uma coisa fundamental se existissem mais seres humanos como você nesse mundo o mundo ia ser diferente com certeza ia ser diferente de modo que de modo que eu vou te falar uma coisa eu me sinto mais honrado do que você em ter essa oportunidade de prestar essa honraria a você tá bom mestre eu tenho sincera admiração e desejo que você continue tendo essa coragem e disposição para continuar enfrentando as injustiças e defender eu gostei muito também de uma frase do seu discurso você eu quando fui candidato a prefeito em resende eu tinha 23 anos de idade e o meu manifesto ao povo de resende a minha frase primeira é a seguinte eu sou um democrata por temperamento e por convicção então eu gostei muito quando você disse você é contra qualquer tipo de ditadura de esquerda ou de direita porque também olha a ditadura de esquerda lá da Rússia matando famílias inteiras crianças jovens agredindo prédios residenciais destruindo tudo é um negócio horrível esse negócio de ditadura é um absurdo que isso ainda exista no mundo de modo que defender a democracia sabe é uma coisa o Estado de Direito é uma coisa que eu admiro muito e eu vou apoiar se um dia você estiver correndo risco de vida e você falou bem você está correndo risco de vida sempre eu sei disso eu sempre estou correndo risco de vida também por defender o interesse público mas se um dia você estiver correndo risco de vida e precisar de uma segurança me liga que eu vou lá eu não tenho medo de nada eu enfrento qualquer encrenca parabéns muito obrigado a todos então pela presença declaro encerrada a sessão aplausos Música 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 Música